Música Essa não é a grande não? Sei lá, porque é normal e tem a de... Eu vou jogar essa? Ou bom ela. Quase. Fica com ela, tá? Tá e é difícil eu perder a pista. Vocês nunca viram música. Eu já tenho essa pista, eu já joguei ela um keyboard. Tá? Com essa capa aí? É mais tinta ou mais fácil? Mais dois. Um aqui ó. Torou os dois. Falei. Eu avisei. Os seus pegs vão te estragar? Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Essa não é a grande não. Ela não é a grande não. Não, não. Ele avisou. Eu avisei. Não. Com essa caminha? É. É, eu avisei. É verdade? Aí eu vou jogar, não. Não, é. Não. E vem, vem, cara. Campeão, vai! Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Pensa, Pensa. Pensa, Pensa, Pensa. Pensa, Pensa. Você pegou o telete de pioma lá e... Pensa, Pensa. Pensa, Pensa. Pensa, Pensa. Pensa, Pensa. Olha lá, que bosta. Gabiru chega ótimo. Desgra. Vai dar um texto agora? Não. Tchau, tchau.